A primeira edição do Cascais Music Festival arranca esta segunda-feira com o Esquino. A banda inglesa está de volta a Portugal com mais um novo disco que, tal como os antecessores, alcançou o primeiro lugar na tabela de vendas no Reino Unido. Na era do download ilegal, o Esquino dão ainda mais valor a cada disco vendido, mas preferem recorrer ao barómetro dos concertos com cada vez mais fãs. Alguém nos disse que para cada disco que alguém comprava, há provavelmente entre 5 e 10 pessoas downloadando o disco sem pagar por isso, então é difícil saber, mas as festas ficam mais grandes e as tours ficam mais grandes, então é ótimo, eu acho que as pessoas estão vindo para nos tocar, o que é ótimo, porque a música de live é algo que nós amamos, nós estamos tão apaixonados por isso, então é divertido estar de volta na rua e tocar algumas festas. O regresso aos palcos já se faz ao som das novas canções de Strangeland, um álbum mais orgânico e mais próximo dos primeiros registros do Esquino. Há muito mais piano neste recorde do que houve na última. A última que fizemos em um estúdio em Berlim e estávamos produzindo-a nós mesmos, e fomos muito emocionados e tiramos tudo e a canção cantou. Para este, eu acho que nós nos sentimos em um espaço e tocou este record para seis meses antes de nós começamos a gravar ele, e eu acho que é realmente o som do Tim no piano, me no piano, o jesse no bassa e o tom cantando, é o principal coração deste record. O que nós estávamos tentando garantir que a música não conseguiu o coração e o coração da música, porque com Perfect Symmetry, eu acho que, às vezes, nós nos sentimos em um mundo em que isso aconteceu. A prova de fogo em Portugal acontece esta segunda-feira, o hipódromo de Cascais.